Minuto capa começando agora. Pessoal, como enfrentar pessoas negativas? Esse assunto de hoje será dividido em cinco partes. Então, se inscreva aqui no nosso canal, nos siga nas redes sociais para que vocês acompanhem aí os próximos passos para ajudar vocês a enfrentar pessoas negativas. Todos os dias muita gente me pergunta, Carlinha, como é que você consegue manter essa positividade, essa vibe, essa coisa doida que você consegue passar para a gente? Bom, primeiro passo eu passo para vocês agora. Não assumam a responsabilidade do outro. Não julguem. Aquela pessoa negativa que vier com aquela história pesada, simplesmente escute. Mas não julgue. Tenta deixar de lado. Cada um sabe a cruz que carrega. Não assuma a responsabilidade daquele problema. O problema não é seu. Apenas seja um bom ouvinte. É o primeiro passo para te ajudar a enfrentar aí pessoas negativas. Até a próxima!